Você vai se envolver amorosamente com um homem, viu? Olha bem no meu olho, semana tá começando, hoje é segunda-feira e eu vejo o teu coração pulsando mais forte ao lado dele. Eu vejo você vivendo uma fase amorosa muito satisfatória. Escuta atentamente o que eu vou te dizer aqui hoje. Porque há um novo tempo sentimental, um tempo amoroso de Deus chegando pra tua vida. E olha que a tua vida sentimental é um dos pilares que sempre te machucaram muito. Que você sempre foi muito infeliz e você sabe que é verdade. Mas o Senhor manda eu te dizer no dia de hoje que tá chegando um novo tempo pra tua vida. Escuta isso daqui. Coloca o seu nome ali nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua história e pela tua família. Já aproveita, clica no coraçãozinho pra fortalecer minha página, uma estrelinha pra me ajudar. E ouça com os ouvidos da fé. Porque você vai se envolver com um homem. Só que não vai ser que nem nos teus relacionamentos passados. Algo que não tinha durabilidade. Algo que não tinha sentimento verdadeiro. Algo que não vingava, não ia pra frente. Você sempre acreditou em pessoas que na verdade nunca tinham a reciprocidade de sentimento. Mas Deus vai colocar uma pessoa boa no teu lado. Deus vai colocar uma pessoa que te respeite. Uma pessoa que te ame. Uma pessoa que te considere. Uma pessoa que vai segurar nas tuas mãos. E vai te dizer, eu estou contigo. Para o que der e para o que vier. E eu vejo sim você muito feliz, realizada, satisfeita com essa relação. Porque a tua vida vai começar a andar, fluir muito bem. A tua vida vai começar a engrenar muito bem. Depois que você se alinhar com o propósito de Deus pra tua vida. E olha, tudo que até o dia de hoje foi motivo de tropeço. Tudo que até o dia de hoje foi motivo de embaraço. Tudo que até o dia de hoje foi motivo para te fazer triste. Para te deixar na solidão. A partir desta nova etapa de Deus pra tua vida. As coisas vão começar a melhorar. Você vai começar a sentir um gozo muito grande no teu coração. Uma alegria. Um contentamento muito grande. E a tua vida vai mudar pra melhor. Diz o Senhor. Toma posse em nome de Jesus.